Vamos! Atenção! Atenção, atenção! Atenção! Vamos! Puto cunho, cabrão! Vamos, caralho! Vamos! Tenho pelo nos meus ovos! Vambora, não acredito, caralho! Que doideira, que doideira! Vamos! Mano, que maluquice! Há três, três Latinoamérica! Três Latinoamérica no criador de conteúdo do ano. Se isso não é uma vitória já, eu não sei o que é. Tá maluco. Que foda, que foda, que foda. Muito feliz, muito feliz. Mi gente latina! Qualquer um dos três que ganhar, eu tô feliz. Qualquer um dos três que ganhar, eu tô muito feliz.